Cidade de União dos Palmares Estamos aqui a serviço E nós viemos aproveitando e distribuindo alguns novos testamentos Amém? Deus abençoe a cada irmão aí, a cada irmã Em nome do Senhor Jesus, mostra aqui para os irmãos Isso aqui é União dos Palmares Estão aqui as margens da BR Mostrar aqui para os irmãos um pouco a entrada da cidade Viemos aqui a trabalho e estamos aproveitando e distribuindo o novo testamento Ali a rota internacional, maçonaria Cidades inteiras, elas são marcadas Pela maçonaria, por todas essas associações secretas Então nós estamos aqui na entrada da cidade Deixa eu mostrar aqui para os irmãos Escultura, todas as cidades que a gente passa, escultura E mais escultura Nós estamos aqui mostrando para os irmãos um pouco aqui Esse lugar que nós estamos Nós, como eu falei para os irmãos, estamos trabalhando E aproveitando para distribuir o novo testamento Zumbi, o grande líder Esse mundo é Coisa triste é esse mundo, viu irmão? Mundo do maligno Bastante chuva aqui, o tempo está chuvoso Parou um pouquinho mais de chover Está vendo? Vou mostrar aqui para os irmãos, amém? Estamos distribuindo o novo testamento, irmãos Está vendo? Estamos distribuindo os postos de combustível Onde nós paramos, nas praças Quando está chovendo bastante E quando nós estamos a trabalho A gente vai distribuindo o Bíblia, amém? E olha O braço da maçonaria aí Aqui está também Mostra aqui Aqui está a placa da Universal Maçonaria A entrada da cidade, você vê logo o compasso aqui Mas eles identificam logo, né? Sejam bem-vindos à terra da liberdade Loja maçônica João Vieira Chagas Como liberdade? Sem Jesus não há liberdade A Bíblia diz E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Estamos aqui Quase de frente ao alto posto do Globo Na entrada da cidade Já distribuímos o novo testamento Agora nós vamos Para o nosso carro Vamos continuar Amém? Passamos a serviço Como eu falei para os irmãos A gente aproveita para Não perder tempo, né irmão? A gente A gente tem que evangelizar de várias formas, né? Seja com a caixa de som Seja distribuindo folheto Seja distribuindo Bíblia Amém? Estamos aqui distribuindo o novo testamento A gente tem que ser bastante Amém? Deus abençoe aos irmãos aí Em nome do Senhor Jesus Amém? Louvado seja Deus Fazendo esse pequeno vídeo aqui Para deixar registrado aí Para a igreja do Senhor Jesus Que tem orado por nós Deus abençoe a vida de cada irmão aí De cada irmã Em nome do Senhor Jesus Para sempre Amém? Deus abençoe, irmãos Está bastante chuvoso aqui Na cidade de Cidade de União dos Palmares Também Distribuímos uns folhetos, né? Distribuímos o novo testamento também Ainda tinha um pouco de folheto da Aparecida E novo testamento Bíblia também Então, essa cidade aqui É a cidade de União dos Palmares Está chovendo Nós estamos a serviço Mas a gente aproveita e Distribuiu uns folhetos aí Distribuiu o novo testamento Amém? O tempo passa muito rápido Às vezes não dá para pregar Mas a gente prega Não só com a caixinha de soma Mas prega também Evangeliza também, né, irmãos? Distribuindo Bíblia Distribuindo folhetos Isso aqui é a cidade de União dos Palmares Interior de Alagoas Atender o supermercado aqui Fazer manutenção A gente não pode perder tempo, né? E ao mar Nem volta Que se fechem diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de um mar E a tempestade Se acalma Na voz daquele rito Doce ouro Pois sua palavra É pura É pura Isso aqui é a cidade de União dos Palmares Em Alagoas Vamos distribuir alguns folhetos aqui Algumas Bíblias aqui Em nome do Senhor Jesus Nos novos testamentos Está meio chuvoso hoje aqui Vamos atender cliente aqui Distribuir alguma Alguma palavra de Deus aqui Amém? Não há terro e nem volta Que se fechem diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós Isso aqui é o centro da cidade, centro da cidade de União dos Palmares Já gravando um pouco aí para os irmãozinhos acompanhando aí Em nome do Senhor Jesus O tempo estava até firme, mas depois começou a chover Esse aqui é o centro da cidade Estão fazendo reforma aí Deus tem a forma de agir, né irmão, de trabalhar Às vezes a gente não entende a forma de Deus agir e de Deus trabalhar Mas Deus tem a sua forma de agir É umas imagens de escultura firme que o pessoal faz Só Jesus na causa Para ali para mostrar para os irmãos Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira dessa cova Que me leva até o céu Vou mostrar para os irmãos aqui É umas imagens aqui Meia feia Para a gente ver, né Isso aqui é o centro da cidade Isso aqui é É o palácio, né, que eles chamam Aí está o centro da cidade Tá vendo? E Né, que é a parte do centro da cidade De União dos Palmares Deixa eu mostrar aqui E aqui é o palácio, né Palácio Zumbi dos Palmares Olha só Tanto de imagem Tá vendo? Imagem feia do diabo Uma lança Né, uma Uma lança com a ponta ali É um símbolo nesse escudo aí Que eu não sei direito o que que é Tá vendo? Isso é a cultura, né Isso é a cultura do diabo Né Então as cidades brasileiras estão todas assim Ali está o O padre Cícero Olha Idolatria Cobertinho Para não molhar, né É Ídolo Imagem de escultura A Bíblia diz Não faça imagem de escultura Deixando a restrada aí Para os irmãos, amém Distribuímos alguns Novos Testamentos Nessa cidade aqui Em alguns pontos Porque nós estamos a trabalho E vamos seguir Deus abençoe os irmãos aí Centro de União dos Palmares Já distribuímos nessa praça aqui Alguns Novos Testamentos É que não dá para gravar, né Irmão Entregando os Novos Testamentos Às pessoas Para os irmãos Porque aí Fica constrangedor, né Dar um ar Que a pessoa Você está Mostrando a pessoa Então A gente filma, né Já é para poder mostrar para os irmãos Para os irmãos ir acompanhando E também incentivar os demais irmãos a fazerem Mas Se alguém ver, né Irmão Já fica achando que a gente está Ganhando dinheiro com o YouTube Fica chato, né Mostrar Certas coisas Onde você Mostrar dando alguma coisa A pessoa fica pensando Que você está Usando a imagem deles, né Chovendo aqui hoje, né Senão a gente ia botar A caixa de som para pregar aqui Mas Já tive defeito com a caixa de som Para botar pregando na chuva Microfone Então Hoje a gente não vai pregar aqui, não Quando a gente arrumar um lugar Que não molha A gente prega Mas eu não achei aqui Então a gente vamos Já distribuímos Isso aqui é centro de União dos Palmares Para os irmãos que Estão assistindo aí Vai assistir E hoje está frio aqui Assim, está um clima bom, né Ele é o filho de Deus Pode crer Pode crer E aí Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora a gente está retornando, né? É a alegria que um dia o homem perdeu Resumindo tudo, ele é o filho de Deus Ele é a carta escrita em você Pode ler Ele é a verdade Você pode crer Ele é a felicidade Pra ninguém rejeitar Ele é paz, ele é vida Você pode o abraçar Em meio a tempestade Ele é É o tesouro esquecido E pode ser lembrado É o consolo do triste Do desesperado É a alegria completa Vem a receber Ele é o filho de Deus Pode crer Pode crer Pode crer Por toda a minha vida Ó Senhor te louarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira Que me tira desta copa E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Já vi fogo e terremoto Que me tira Certo 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 Pequeno Corro 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.